Vocês aqui, pra ajudar a gente refletir nessa manhã Uma mulher acordou numa manhã após uma sessão de quimioterapia muito forte Ela olhou no espelho e percebeu que Naquele momento ela só tinha três fios de cabelo na cabeça E ela disse Eu acho que eu vou trançar meus cabelos hoje E assim ela fez E teve um dia maravilhoso No dia seguinte, ao acordar, ela olhou novamente no espelho E viu que tinha somente dois fios de cabelo na cabeça Ela olhou, olhou mais uma vez e disse Eu acho que hoje, hoje eu vou repartir meu cabelo Vou repartir no meio E assim ela fez e teve um dia magnífico No outro dia, aconteceu a mesma coisa Ela acordou, olhou no espelho e percebeu que Que tinha apenas um, um fio de cabelo na cabeça Aí ela olhou e pensou Hoje eu vou amarrar, vou amarrar tipo um rabo de cavalo Assim ela fez e teve um dia divertidíssimo No outro dia, acordou, olhou no espelho e percebeu Que não havia nenhum único fio de cabelo na cabeça Ela então disse, hoje eu não tenho que pentear meu cabelo Viu? Atitudes Atitude é tudo na vida Seja mais humano e agradável com as pessoas Cada uma das pessoas com que você convive Está travando algum tipo de batalha nesse momento Está passando por dificuldades De alguma maneira as pessoas estão passando por algo terrível Então viva com simplicidade Ame generosamente Cuide-se intensamente Fale com gentileza E principalmente Não reclame Agora não é hora para reclamar De absolutamente nada Se preocupe em agradecer pelo que você é E por tudo que você tem E o restante O resto Deixe o restante com Deus Porque é Ele Quem vai prover todas as suas necessidades Você pode ter certeza disso Tenha um lindo dia Bom dia Bom dia, clube 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 Aqui é Guilherme Benudo Aqui na